Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, porque o vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, vou conversar com vocês sobre isso. Uh, bora começar o vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram no título, eu vou conversar com vocês sobre eu estar indo pra igreja, mas antes de mais nada, eu fiz uma live, eu contei pra vocês na live, vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês quiserem assistir essa live, porque eu também falei e comentei na live sobre isso, mas aqui havia falado que eu iria gravar um vídeo contando pra vocês sobre eu estar indo pra igreja novamente e as coisas que estão acontecendo. Gente, não reparem que minha janela tá um pouco suja, as cortinas, tenho que dar uma limpadinha, tô com pó. Bom, antes de mais nada, eu queria falar... Tem um cabelo aqui que tá me irritando muito. Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês, sou membro da Igreja de Jesus Cristo já faz algum tempo, já faz bastante tempo já, né? Eu acho que eu me bastei 14 anos. Mas eu conheci a igreja, gente, quando eu tinha 7 anos de idade, através do meu pai. Meu pai conheceu a igreja através dos missionários, então quando eu tinha 7 anos, eu tive o primeiro contato com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Vocês também conseguem sentar assim? Minha esposa acha estranha. Eu vou sentar assim. Mas uma coisa muito engraçada, antes mesmo de eu nascer, a minha mãe, no Rio de Janeiro, quando ela morava no Rio de Janeiro, minha mãe frequentava a Igreja de Jesus Cristo, assim, não todos os domingos, mas ela trabalhava em uma casa de uma família que era membro da igreja. Então a minha mãe ia, então ela tem um testemunho muito forte da igreja, que um dia talvez eu conte pra vocês. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre estar indo pra igreja, e também comentar assim como que eu conheci a igreja e tal. Eu comentei na live que sábado agora, nesse mês de março, eu pra vir pro trabalho, eu passo por duas igrejas de Jesus Cristo, né, na frente de duas igrejas. Uma mais aqui perto da minha casa, que é uns 10 minutos, andando a pé, e uma que é mais lá pra cima, quase já entrando em outra cidade, que é a cidade onde eu trabalho. Aí eu lembro que eu comentei com meu esposo. Olhei pra igreja, tava dentro do carro, num sábado de manhã, eu comentei com meu esposo e falei assim, nossa, que saudade da igreja que eu tô. E meu esposo ficou olhando assim, né? Aí nessa mesma hora... Ai, que susto. Eu falei pra mim mesma, dentro de mim. Foi tudo mentalmente. Não foi falando com meu esposo, não. Nem conversando com Deus em voz alta. Foi mentalmente. Eu gosto muito de orar mentalmente também, conversar com Deus em silêncio. Muitas das coisas que eu falo com Deus é em silêncio, pra que o inimigo não escute, sabe? Eu lembro que eu peguei e falei assim, dentro de mim, mas eu tô afastada da igreja. E depois, conversei assim com Deus. Alguma coisa falou pra mim, mas você tá afastada da igreja? Alguma coisa assim? E nessa hora eu falei assim pra Deus, mas se o Senhor me desse um sinal, eu acho que eu voltaria pra igreja. Falei tudo mentalmente. Beleza, trabalhei. Foi difícil nesse dia do trabalho, tava muito ocupado. Quem trabalha em restaurante sabe muito bem como é, né? Um restaurante super ocupado e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu trouxe comida pra mim e pro meu esposo. Eu fiquei enrolando no celular, já era pra mim ter tomado banho, mas eu fiquei enrolando, né? Tava comendo a minha comida. Nesse dia eu tava bem cansada. Acho que em extremo, assim. Aí eu ouvi alguém batendo na porta. E aí eu falei pro meu esposo, vim no quarto e falei, tem alguém batendo na porta, eu acho que é o homem daqui de cima. E aí eu falei, vou lá abrir. Aí eu abri, quando eu abri a porta, gente, eu vi dois missionários da igreja, na minha porta, assim. Aí eu olhei pra cara dos elders e falei, é o Deus. E nessa hora ele falou, oi. Eu falei, meu Deus. Nossa, eu fiquei sem entender. Mas na mesma hora eu pensei, o meu sinal foi o meu sinal, sabe? Eu pensei isso na mesma hora. Aí pra minha alegria, eu tava feliz. Falei, nossa, eu também sou membro. Da igreja, entra, entra. E eles falaram, tem alguém em casa com você, né? Porque eu não pode entrar assim. Falei, não, meu marido tá aqui. Ele tá no quarto, eu vou deixar a porta aberta. Aí eles entraram, a gente conversou. O mais engraçado de tudo é que nem era pra esses missionários estarem aqui nesse dia. Não era pra eles estarem nesse lugar. E esse missionário nem era daqui da minha cidade. Aí eu falei, meu Deus, eu conversei com eles, falei o que tinha acontecido de manhã e eu falei, nossa, sem dúvidas, isso é um sinal de Deus. Eu não tenho mais dúvidas de que isso é um sinal. Falei pra eles que eu tava afastada da igreja, que eu também sou membro, mas que eu tô afastada e tal. E nessa hora eu senti uma alegria muito grande, uma confirmação, sabe? Tipo, Deus parecendo que tava falando comigo mesmo. A gente conversou bastante, eu e os éldores, contei a minha situação pra eles. Foi muito legal. Então os éldores me falaram pra mim, vai pra igreja domingo. Gente, eu sinto que eu luto todos os dias contra a minha carne. Eu também não ia pra igreja mais por orgulho e por ficar sem graça na igreja, sabe? Aí porque eu também acho os americanos muito diferentes dos brasileiros, né? Realmente isso é muito real, é nítido. Aí os éldores falaram que tinha uma irmã brasileira. Graças a Deus eu tô indo pra igreja, então eu queria que vocês orassem pra mim pra que essa sensação que eu tô sentindo de felicidade e Deus estar indo pra igreja, tá voltando, né? Deus estar estudando as escrituras, eu tentando fazer a minha parte, eu gostaria que vocês orassem pra que não fosse apenas uma coisa do momento, mas que fosse pra valer e que eu ficasse mais forte espiritualmente. Porque eu amo servir a Deus e eu nunca fui uma pessoa preconceituosa com religião. Inclusive, eu ia na igreja com o meu esposo. Vale ressaltar pra vocês que um mês atrás, eu e minha esposa a gente tava falando de ir pra igreja. Pra quem sabe, minha esposa é pentecostal. Meu esposo, assim, ele gosta de ir pra igreja, mas assim, ele não é uma pessoa muito religiosa de igreja. Ele tem muita fé em Deus, mas ele não é de estar indo da igreja com frequência, sabe? Mas ele tem muita fé em Deus. E eu lembro que um mês de tudo isso acontecer, eu tinha falado com Deus em uma das minhas orações, falando, Senhor, prepara uma igreja pra mim, pro meu esposo ir. Eu tô sentindo falta de ir pra igreja e a gente tá querendo mesmo ir procurar uma igreja pra gente ir. Eu falei, porque minha esposa também falou, acho que vai ser legal se a gente procurar uma igreja pra gente ir. Mas a igreja que ele gosta é pentecostal, viu gente? E aí, de tudo isso ter acontecido, eu acho que foi só mais uma confirmação do Senhor falando pra mim, ele é o seu lugar. Porque eu acredito muito que a gente tem que ir onde a gente se sente bem. Eu ia pra igreja com meu esposo, mas gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Muitas igrejas que a gente ia também, eu não me sentia muito bem, eu não me sentia muita vontade. Algumas eu sentia muita presença de Deus, outras não. Sou muito sincera em relação a isso, quando eu não sinto Deus eu falo, se eu sinto Deus eu falo. Eu sou muito sincera quando se trata de espiritualidade. Eu não tava lendo livro de mormon, agora eu tô lendo mais. Eu acho que tudo isso foi um... Sabe quando você liga o carro? Aí você tem que seguir em diante. Eu tava precisando de que Deus ele colocasse a chave e eu ligasse pra me seguir em diante. Mas eu tô muito feliz de tudo isso ter acontecido nessa mesma semana antes de eu ir pra igreja e eu ter escutado a voz do Espírito Santo. Não vou falar aqui, vocês vão ter que assistir a live pra vocês saberem, porque lá na live eu contei pra vocês sobre o livramento que o Senhor fez na vida do meu esposo. Então eu lá na live eu conto. Assistam a live pra vocês entenderem melhor. Mas nesse dia eu acredito que foi a semana da espiritualidade, porque nesse mesmo dia da quinta-feira eu tinha orado, eu tinha falado com Deus. Me deixa viver mais uma vez, porque eu já tive uma experiência com Deus, uma não, várias, e muito forte, tanto de visão quanto de sentir a presença de Jesus muito forte em um dos dias que eu tive essa experiência. Então eu falei, ajoelhada, com meu rosto no chão falando pra Ele, eu quero ter mais uma experiência com o Senhor. Me deixa ter mais uma experiência pra fortalecer mais a minha fé, sabe? Que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter experiência com Deus. Acho que tudo isso ter acontecido só foi mais um sinal. E de eu ter pedido pro Senhor um sinal mentalmente, eu lembro que até minha esposa falou, ah, baby, mas não sei como que você falou com Deus, foi assim, palavras ou foi mentalmente? Falei, não, foi mentalmente. Falei, me dá um sinal, se o Senhor me desse um sinal, eu voltaria pra igreja. Talvez eu voltaria ainda, eu falei assim. E dos élderes no mesmo dia ter vindo na minha casa, e nem era nem pra esses élderes estarem aqui nesse dia, sabe? Porque eles tinham esquecido o celular, era pra eles irem na casa de uma irmã, e o outro élder que nem é da que sentiu de bater na minha porta. Pra mim, tudo isso só comprova de que o Senhor escuta as nossas orações e que tudo é no tempo dele. Eu fiquei afastada da igreja, pra quem não sabe, desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu fui umas três vezes e eu fiquei afastada todo esse tempo. Mas agora eu tô voltando pra igreja e eu peço muito que vocês orem por mim, independente da sua religião. Porque eu não gosto de pessoas que vêm no canal do outro e xingam, ofendem a religião e a crença do outro, sabe? Eu sou muito aberta quando se trata de religião. Inclusive a minha mãe é católica, mas ela é batizada na minha igreja. Eu não tenho nada contra a igreja católica. Inclusive eu lembro quando eu ia pra Aparecida do Norte com a minha mãe, eu falava pra minha mãe Ah, eu tenho que voltar na Aparecida pra pagar a minha promessa que eu sou devota na Nossa Senhora Aparecida. E mesmo eu sendo membro da Igreja Jesus Cristo. Então eu não gosto de evangélicos, não gosto mesmo, e já vou falar, tá? Não gosto de evangélicos que xingam os católicos, os católicos xingam os evangélicos. Eu odeio isso, odeio. Então se você foi esse tipo de pessoa, não perca o seu tempo porque eu quero também ressaltar a vocês a minha energia pesada no canal dos youtubers. Eu não sou uma youtuber que aprova comentários que vai me fazer tirar uma energia ruim de mim, sabe? Por exemplo, você deixou um comentário que vai me chatear, eu nem vou aprovar esse comentário, então não perca o seu tempo porque eu nem vou responder. O seu comentário vai ser deletado super rápido. Eu resolvi fazer isso e tô conseguindo de não responder mais nenhum comentário que vai me deixar ficar irritada. Talvez você fale, ah, mas você é uma youtuber e é opinião. Tá bom, mas eu não quero a sua opinião. Mas você só quer elogio, gente. Eu não vou gastar mais a minha energia com comentários que irão me irritar. Então, não faça isso. E eu gostaria que vocês respeitassem crença do outro, sabe? Eu gostaria que vocês respeitassem se você não gosta da minha igreja, guarda pra você porque eu não quero saber se você não gosta. Eu me sinto bem lá. Eu já fui em várias igrejas aqui nos Estados Unidos com o meu esposo. Igrejas evangélicas, igreja cristã, fui igreja batista, em outras igrejas cristãs, mas na igreja de Jesus Cristo é onde eu me sinto bem. Eu sinto que lá é o meu lugar pra buscar a palavra, pra seguir Jesus Cristo. E eu tô muito feliz. Eu sei que o Senhor Ele faz tudo no tempo dele. Vai onde você se sinta bem. Eu tô muito feliz também que meu esposo, ele não tá me... Como eu posso dizer? Meu esposo não está me incentivando diretamente pra igreja, mas eu sinto uma coisa muito boa em questão a isso, principalmente nos meus domingos. Domingo agora, a gente não tá tendo igreja, tá fechada temporariamente por conta desse vírus. Mas os outros estão vindo aqui em casa e a gente tá recebendo o sacramento em casa. Olha que bênção, gente. Vocês não fazem ideia de como eu tava sentindo falta do sacramento. Eu ia pra igreja, pras outras igrejas. Eu sentia muita falta do sacramento, sabe? Porque o sacramento é a minha forma de renovar o meu convênio com Deus, com Cristo. Eu gosto muito de buscar Jesus Cristo na igreja de Jesus Cristo. Eu me sinto muito bem lá. Eu sinto que lá é o meu lugar pra servir, sabe? Vai onde você se sente bem. Não ligue pra placa. Eu sei que a igreja não salva ninguém, mas é muito bom a gente frequentar um lugar onde ali as pessoas vão falar de coisas que você acredita, onde você vai aprender mais. Então, se você gosta de ir na igreja católica, vai na igreja católica. Se você gosta de ir na igreja evangélica, vai na igreja evangélica. Se lá você sente que é o seu lugar pra servir a Deus, vai. Meu esposo, ele não é da mesma religião que a minha, sabe? Eu gostaria que ele fosse, mas ele se sente bem numa determinada religião, uma outra dominação, ele se sente bem. Mas se for da vontade de Deus que meu esposo frequente, a mesma religião que a minha, ele vai, gente. Porque Deus, ele faz muitas coisas. Olha só, quem diria que eu estava voltando pra igreja novamente? Quem diria? Porque eu não diria isso. Eu juro pra vocês, não. Eu achava que iria demorar um pouquinho mais. Eu sentia que um dia eu iria voltar pra igreja, mas que não seria agora. Eu sentia que iria demorar um pouquinho mais. Mas pra você ver, tudo é no tempo de Deus. É tempo determinado para todas as coisas. Tô muito feliz de estar estudando as escrituras. Eu peço muito que vocês orem pra que não seja uma coisa momentânea, porque eu sou uma menina muito pecadora. Eu sou uma menina muito cheia de falhas, né? Eu tenho muitas falhas. Eu só quero falar pra vocês que eu tô muito feliz. Muito feliz. Talvez vocês não vão conseguir enxergar a minha felicidade. Talvez não é nítida a minha felicidade, mas tô sentindo uma felicidade muito eterna dentro do meu coração, dentro da minha alma. E eu gostaria mesmo que vocês orassem em questão a isso. Eu vou ser mais forte espiritualmente. Eu vou orar por todos vocês. Eu não sei o nome de cada um de vocês, mas eu posso orar por todos os meus inscritos. Eu não quero também chegar aqui e falar que eu sou perfeita, que eu sou uma serva perfeita do Senhor, porque não, eu sou uma menina muito falha. Tenho muitos pecados. E eu sempre deixo isso muito claro pra vocês. eu não quero ser o que eu não sou pra ficar agradando vocês. Eu acho que se você gosta de mim, você vai gostar de mim do jeito que eu sou. Sabe? Aprovando apenas comentários bons e deixando os comentários de lado, os comentários ruins de lado. Eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso, falando, mas você é uma pessoa pública. Você tem que aceitar todos os tipos de comentários. Gente, eu aceito o que eu quiser porque o canal é meu. Vocês fazem parte junto comigo, mas quem acaba ficando triste lendo alguns comentários sou eu. Então, desde o meu início do canal eu recebi muitos comentários ruins e eu tive que dar um basta. Eu apoiando, não apoiando diretamente, mas aceitando esse tipo de comentários e permitindo que outras pessoas comentassem o mesmo, né? Porque às vezes você lê um comentário e talvez aquela pessoa pense a mesma coisa da outra pessoa, aí comenta e depois vira um monte de gente comentando coisas ruins. E ninguém tá preparado pra receber comentários que vai te abalar, vai te deixar triste. Ninguém. Porque você fica triste. Então eu ficava muito triste. Não só falando sobre os comentários mesmo, nenhum comentário mais maldoso eu aceito. Então não perca o seu tempo, não perca a sua energia deixando comentários que vai me deixar triste porque eu não leio e não aceito mais. Agora as pessoas que deixam comentários muito legais pra mim, comentários bonzinhos, comentários de emoji, de coraçãozinho, eu aceito todos. É muito difícil eu responder todos, mas sempre que eu posto deixo um coraçãozinho pra vocês, sempre que eu posto eu comento com outro coraçãozinho. Então eu quero agradecer muito vocês que têm um carinho enorme por mim, sabe? Por mim, pela minha irmã, porque pra quem não sabe eu tenho uma irmã. Mas muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Eu queria mesmo fazer esse vídeo contando pra vocês que eu tô voltando pra igreja e que eu sou membro da Igreja Jesus Cristo. As pessoas falam mormos por causa do nosso livro de mormo, mas tenho testemunho da igreja e isso é o mais importante pra mim. Isso basta as outras opiniões do que as pessoas falam da igreja pra mim não faz mais diferença porque o Senhor todo dia me prova o contrário do que as pessoas falam, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma experiência e quando você tem uma experiência, uma confirmação de Deus, ninguém mais vai fazer você ficar assim. Eu só espero que isso seja eterno. Eu falo eterno e que a gente sabe como o mundo é pecaminoso, como o mundo segue a gente. A gente sabe disso. Então eu peço pra vocês que vocês orem por mim, orem pela minha família, orem pela minha casa e que possamos ser mais fortes espiritualmente pra encarar as tentações dessa vida porque não é fácil, a gente tem que lutar todos os dias contra a nossa carne. Foi o que eu falei pro meu esposo, todos os dias eu tô lutando contra a minha carne, todos os dias, todos os dias. Eu sinto que tem uma guerra com a minha alma e com o meu espírito e com a minha carne. E realmente é assim, a gente vai viver pelo resto das nossas vidas com essa luta espiritual, com essa batalha espiritual porque a gente vive num mundo espiritual, a gente não vê, mas é real. Toda a nossa volta, todo esse universo, esse mundo espiritual é real. Então que a gente possa ser mais forte espiritualmente pra fazer mais a vontade do Senhor, pra viver conforme o Evangelho, né, de Jesus Cristo e que a gente possa ser exemplo acima de tudo de Deus. Eu não quero vir aqui pra parecer ser perfeita, mas sim, eu vou vir aqui com uma pessoa humana que vai compartilhar com vocês talvez uma mensagem que edifique a vida de vocês ou o momento que vocês estão passando na vida de vocês. Porque acima de tudo eu sou humana, gente, humana e pecadora que erra todos os dias, tá bom? Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar se você gostou e enfim, fiquem com Deus e big beijo e botão borrado. Fui! ee Legenda Adriana Zanotto